Há duas medidas fundamentais. Tudo parte de controlar o gasto do governo. Acho que, em primeiro lugar, é preciso estabelecer que os limites para o crescimento do gasto do governo que sejam substancialmente inferiores ao crescimento do PIB. Dado esse programa, o governo pode fazer, então, uma desoneração, de fato, ampla para a indústria ao longo de um período de tempo, reduzindo o custo do Brasil. E aí nós temos que ter uma decisão de nos integrar internacionalmente. A nossa indústria tem que ser capaz de produzir, não somente para os brasileiros, mas para o mundo como um todo. O Brasil é um país grande, mas é só 3% do mundo. Os outros 97 estão esperando a gente lá. E a gente tem que se integrar a essas cadeias produtivas. Para se integrar as cadeias produtivas, nós temos que permitir que as indústrias nacionais possam importar insumos, os melhores que há no mundo. Por que nós não produzimos carros de boa qualidade? Porque essas indústrias automotivistas brasileiras têm que comprar tudo aqui localmente e não podem se atualizar tanto quanto as matérias se atualizam. Veja o exemplo, o que é importar e o que exporta. O nosso grande sucesso industrial se chama Embraer. Embraer, a relação entre importação e exportação é 70%. 95% das peças que entram no avião da Embraer são importadas. Nós temos aqui em casa a receita do que fazer. Nós precisamos transformar esse país em uma grande Embraer, ou seja, integrá-lo às correntes internacionais de comércio.